Salmo de número 119 Podemos ler por favor, digam amém Amém Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos De maneira a poder eu observar os teus estatutos Então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos Louvartei com retidão de coração Quando tiver aprendido os teus justos juízos Observarei os teus estatutos Não me desampares totalmente Amém Se você pode se assente com a sua Bíblia aberta Ou no seu celular, no seu iPad Por favor Eu queria que colocasse mais um pouquinho de agudo para mim Por gentileza Queridos, é uma alegria estar com vocês nesta manhã É uma alegria por mais uma vez servir a Jobraque Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Osvaldo Duvale Que é o presidente da convenção Uma história impactante E com certeza como o pentecostal que sou Eu também sou fruto da história desse homem em nossa nação Sendo assim, eu também posso dizer Aqui é Brasil, caramba Minha gratidão a Deus pelo pastor Rafael Duvale Cadê o pastor Rafael Duvale? Trabalhando Aí Ele é a resposta de Deus Para a nossa nação Tanto ele como outros Que o Senhor Jesus está levantando Alguns homens, alguns jovens São a ponta da lança E a gente está seguindo E vamos alcançar o alvo para a glória de Deus E também, pastor Glauco Toda a equipe da organização do congresso de Jobraque Meu muito obrigado Servos de Deus E meu amigo pastor Leandro Guerreiro Que há muito tempo Cadê o pastor Leandro? Meu Deus do céu Está sem voz Pastor Leandro Guerreiro Toda a sua família Lá há muito tempo O pastor Leandro tem aberto as portas Para mim Aqui Na Jobraque Como também Em todos Muitos Territórios Onde Jesus estabeleceu a igreja O Brasil para Cristo Queridos Eu quero falar com vocês Nesta manhã Sobre um tema desafiador Um tema que me confronta Um texto que por muitas vezes Já me colocou de joelhos Eu tenho 14 livros escritos Pela graça de Deus E o livro que eu demorei 8 anos para lançar Foi o meu livro baseado no livro dos Salmos E o 119 foi o que mais me impactou Não pela sua quantidade de versos Mas porque uma devoção extrema De uma alma que reconheceu O poder das escrituras O maior salmo dos salmos Foi escrito por um jovem Davi ainda jovem No verso 100 Ele diz que a palavra de Deus O torna mais entendido Do que os antigos Ele enxerga a Bíblia E dá a ela vários significados Ele olha para a Bíblia E sabe o que a Bíblia É para ele Verso de número 1 Ele chama a Bíblia De lei do Senhor Significa regra clara Exposta aos olhos Verso 2 Ele chama a Bíblia A palavra de Deus As escrituras De testemunhos Que é a auto-revelação de Deus Aos seus filhos É Deus dando o testemunho de si Ele enxerga a Bíblia Como Deus dando o testemunho de si Verso 3 Ele chama a Bíblia De caminhos No plural Que é início de desenvolvimentos Verso 4 Ele chama a Bíblia De mandamentos Ordens Que exigem Obediência Verso 6 Perdão Verso 5 Ele chama a Bíblia A palavra de Deus Os escritos De estatutos Registro Que não se pode Apagar Verso de número 7 6 Obrigado Ele repete Que a palavra de Deus É mandamento Ordem Que exige Obediência Verso 7 Ele chama A palavra de Deus De justos Juízos O que ele quer dizer com isso É que a palavra de Deus O julga Ele está dizendo Que as escrituras Também o examinam Quando por ele É examinada A Bíblia O ler Quando por ele É lida Eu não sei Se você já sentiu isso Não sei se você Já percebeu isso Não é aquela regra De abrir a Bíblia Como a caixa de promessas Não Mas você diz Eu vou estudar a palavra Esse mês E de repente Conta a sua vida todinha Você chega no Gênesis E você vê no capítulo 1 Criação Você vê no capítulo 2 Formação Você vê no capítulo 3 Queda Aí você vê no capítulo 4 Assassinato Você vê no capítulo 5 Genealogia Mas Caim está fora Porque quem tira seu irmão Também está fora Do plano E do projeto De Deus No capítulo 6 Violência No capítulo 9 Rebelião contra o Pai No capítulo 10 E 11 Rebelião de novo Tu lê o texto E diz Eu não presto não Eu sou caído mesmo É isso aqui que eu sou O falho A Bíblia nos julga A Bíblia é o espelho Por que que Por que que Tiago disse Que a palavra de Deus É como espelho Porque o espelho Mesmo que de modo silencioso Você chega Você chega diante Dele e ele diz Tá bom Tá Mas dá pra melhorar O espelho Não mente Ele julga você Ele expõe você E você se compara No espelho E sabe Que dá Para melhorar Assim são as escrituras Sagradas É assim que o salmista Enxerga Os escritos Sagrados Teus justos Juízos Novamente Dependendo da tradução Ou da versão Na minha versão No verso 8 Ele chama novamente A palavra de Deus De estatuto Algumas traduções Dizem que ele está Chamando aqui De preceitos Enquanto estatuto É palavra inapagável Registro que não pode ser Alterado Apagado Preceito Significa Algo que foi confiado Um presente Que foi entregue Algo que foi dado Mas responsabiliza Quem recebeu Esse presente Então Eu vou parar por aqui Verso 8 Por quê? Porque o salmo 119 Ele é feito de poções De oito versos Se a sua Bíblia Tem essa divisão É para a facilitação De sua compreensão A cada oito versos Uma poção está completa A cada oito versos Ele está honrando Uma letra Do alfabeto hebraico Que é a língua Pela qual Deus Primariamente Falou aos homens O salmo 119 É também Uma canção E pensa numa música Grande Maior que as de Diante do trono Só aqui Irmão Tem 176 Versos Dependendo da versão Também está escrito Aí Que é salmo Entregue ao cantor Mor Ou seja O líder Chefe Do louvor Na congregação O cabra Da batuta Então imagine Uma equipe De levita Porque eram Da tribo de Levi Não é todo cantor Que é levita Pelo amor de Deus Tu não é Da tribo de Arão Só levita Da tribo de Levi Todos bem vestidos Conforme segundo Crônica 5 A batuta Do cantor Chefe E eles entoando O salmo 119 E em todo O canto Do salmo 119 Uma coisa É repetida Uma coisa É lembrada Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Isso é maravilhoso Agora A melodia A gente não tem Pois há uma distância Temporal Entre nós E o texto Há uma distância Cultural Entre nós E o texto Há uma distância Contextual Entre nós E o texto Esse distanciamento Deixou longe de nós Também a melodia Da canção Mas a letra Ficou Porque ela foi Inspirada E o que foi Inspirado É o que vai nos Edificar aqui Nessa manhã Quantos estão Preparados Para que Deus Gere em você Um desejo De profundidade Bíblica Nessa manhã Ok Com essa introdução Então a gente Começa A entender Os caminhos Da profundidade Bíblica Diz o verso 1 Bem-aventurados Os que trilham Caminhos retos Felizes A expressão A expressão Bem-aventurados Aqui é Abençoados Felizes A expressão Bem-aventurado Por Jesus A partir de Mateus Capítulo 5 É Caminhará Mais uma milha Andará mais longe Irá mais longe Ou seja Se a bem-aventurança Está liberada É uma felicidade Prometida Feliz Feliz quem? Os que trilham Caminhos retos Estes caminhos Aqui Em primeiro lugar Não são os caminhos Propriamente ditos Nas escrituras Por causa da conjunção Que ele faz Caminhos retos E Andam na lei do Senhor É como se ele estivesse Falando do andar De baixo E do andar de cima Felizes os que andam Caminhos retos E Andam na lei do Senhor Ele coloca dois patamares Pelos quais nós devemos andar E chegar lá Então quais são Os caminhos retos São as escolhas da vida Lembra que um dos significados De caminho É início de desenvolvimento As escolhas da vida Que todo jovem tem Que todo adolescente Começa a projetar Assim como nós temos O caminho do estudo Nós temos também O caminho da burrice Que muita gente escolhe Assim como nós temos O caminho da prudência Nós temos o caminho Da tolice Que muita gente escolhe Assim como nós temos O caminho do casamento Nós temos também O caminho da imoralidade sexual Conforme provérbios Capítulo 8 E muita gente escolhe Assim como nós temos O caminho do compromisso Que é o caminho Da porta estreita Que Jesus pregou Temos também O caminho largo Que é a porta Do deixa a vida Me levar A vida Leva eu Gente que não projeta A vida Não se submete A princípios Não reconhece A autoridade Bem-aventurados Os que trilham Caminhos retos Se você fizer Escolhas corretas Para a sua vida Se você souber O que é o relacionamento Souber o que é O namoro O que é um casamento O que é estudar O que é trabalhar O texto está dizendo Feliz você será Mas olha a conjunção Por favor E andam Na lei Do Senhor Por que que há Essa conjunção Esse complemento Que é necessário Conectar Meus caminhos Aos caminhos Das escrituras sagradas Por que? Porque existem ímpios Escolhendo caminhos retos Tem ímpio Que compra e paga Melhor que alguns crentes Que toda vez na pizzaria Eles esqueceram a carteira Uhul Alguém já passou por isso Há ímpios Que são fiéis Ao seu casamento Há ímpios Que são exemplos No seu emprego Há ímpios Que respeitam A sua vizinhança E aí pastor Vai para o inferno Por que? Porque ele escolheu Caminhos retos Ele terá momentos De felicidade Mas ele não se submete A lei do Senhor Para ser capacitado A trilhar Caminhos retos Como ele não se submete A lei do Senhor Ele é alguém Que confia nas suas obras Como ele confia Nas suas obras Ele rejeita o Salvador Maiormente Os homens não irão Ao inferno Só por causa de pecados Porque pecado Todo mundo tem João disse Quem disser Que não tem É mentiroso Pecou duas vezes O homem vai para o inferno Porque rejeita O Salvador Porque todos Que se entregaram Para Jesus aqui Ainda não estão glorificados Estão num processo Chamado santificação Isso quer dizer Que o pecado Que você cometeu Ontem Você não comete hoje E o que comete hoje Ele te dá graça Para não cometer amanhã Isso é santificação Mas o ímpio Abre a boca e diz Eu não bebo Eu não fumo Eu não mato Eu não roubo Então eu sou Eu sou o cara Sinceramente Ele rejeitou Jesus O inferno está cheio De gente sincera Por quê? Porque ele escolheu Caminhos retos Ele vai ter uma boa colheita Para isso em vida Mas existem aqueles Que andam na lei do Senhor Depende de uma pregação Depende da leitura Da palavra Depende do estudo bíblico Para se desenvolverem E eles reconhecem A dependência da palavra Sabe o que é isso? A integridade do ímpio Está na Bíblia Mas a Bíblia Não está nele Nem todo íntegro É bíblico Mas todo bíblico Deve ser íntegro Então se ele trilha Em caminhos retos Ele tem sua integridade Mas se ele anda Na lei do Senhor Ele é alguém Que depende dessa lei Para continuar Se desenvolvendo E ir para o céu Quando a trombeta tocar Bem-aventurados Os que trilham Caminhos retos Felicidade Bem-aventurado É o quê? Felicidade Bem-aventurados Os que trilham Caminhos retos E andam na lei do Senhor A felicidade completa É para quem vive nos dois Eu tenho escolhas retas E eu me submeto A lei do Senhor Ok Bem-aventurados Felicidades Agora eu faço uma pergunta A toda essa juventude É fácil andar reto No mundo torto? Isso quer dizer Que andar reto No mundo torto Vai ser difícil É isso que a Bíblia é Ela promete felicidade Mas não promete facilidade Andar em caminhos retos E na lei do Senhor No mundo torto Vai ser desafioso Vai ser desafiante Vai ser confrontador É por isso que nós nos submetemos A dependência das escrituras Verso 2 Bem-aventurados Os que guardam Seus testemunhos A expressão guardar Aqui é memorizar Colocar na mente Nós memorizamos Aquilo que valorizamos Métodos de memorização Ler a Bíblia em voz audível Métodos de memorização Repetir Lendo Em voz audível Escrevendo Ao mesmo tempo Você lê Você sente Você escreve Você fala E você ouve Sua própria voz Método de memorização Bem-aventurados Os que guardam Seus testemunhos O básico Que todo jovem Todo crente Deveria guardar São os testemunhos De Deus Eu não estou falando Daqueles testemunhos Ah o cachorro Correu atrás de mim Eu meti a pedra E Jesus me deu Livramento Ah eu estava com fome Apareceu uma galinha Eu passei a faca no pescoço Não Os testemunhos aqui São testemunhos de Deus São os atributos divinos Nos revelados Nas escrituras São os atributos Comunicáveis E incomunicáveis Apresentados a nós Exemplo Deus é onipotente Ele tem todo o poder Deus é onisciente Ele sabe todas as coisas Quando o crente Não conhece Esse testemunho Ele vai orar E diz Senhor Amém Não tem mais O que falar não Porque o Senhor É onisciente Sabe todas as coisas Ou seja Ele crê Que Deus sabe tudo Mas ele abre mão Da onipotência Que Deus pode tudo E o crente Que só crê Na onipotência Ele é menino No que pede Ele pede Coisas triviais Ele pede coisas Que ele deveria entender Que onipotência Não é onicasualidade Existem coisas Que é você Que tem que fazer E não pedir Para que Deus faça Existem coisas Que são suas decisões Suas escolhas Não adianta Tentar pedir milagre Naquilo que Deus Já te capacitou E já exigiu Que você fizesse Onicasualidade É querer responsabilizar Deus Por aquilo que eu Deveria fazer É querer colocar No nome de Jesus Aquilo que deveria ser feito Em meu nome O cara já tem O nome sujo Aí compra o carro No nome de alguém E dizem No nome de Jesus Eu vou pagar Mas Jesus diz No meu nome não Vai limpa teu nome Deixa meu nome limpo Ou seja Alguém que poderia Saber melhor Sobre a administração Esperar o tempo certo Não viver de ostentação E saber que orar Em nome de Jesus É pedir o que Jesus Pediria ao Pai É fazer o que Jesus faria Quando a gente não conhece Os atributos de Deus Que está num livro Chamado Teologia sistemática A gente ora melhor A gente canta melhor Então tem coisa Que a gente está pregando Que não está na Bíblia Como se Deus fosse fazer Deus não vai fazer O que Ele não quiser Porque a onipotência de Deus Não está desligada Do seu caráter E da sua vontade Deus só faz aquilo Que não envergonha O nome dEle Deus só faz aquilo Que vai honrar A glória dEle Nós temos que guardar Os testemunhos de Deus Pelo menos essa Uma vez no ano Uma teologia sistemática Leia Pelo menos uma vez no ano É a teologia Que nos ensina Por temas Bem-aventurados Os que guardam Seus testemunhos E o buscam De todo o coração Olha Olha Como Ele Conecta Pregação E oração Ele começa pregando Para nós Sobre as escrituras Bem-aventurados Que trilham caminhos retos E andam na lei do Senhor Verso 12 Ele prega para nós Sobre as escrituras Bem-aventurados Os que guardam Seus testemunhos E você diz Amém Está pregando para nós Aí de repente Ele olha para Deus E diz Bem-aventurados Aqueles que o buscam Ele está dizendo Busque as escrituras Aí você está lendo a Bíblia Aí você está lendo a Bíblia Ele está empolgado Porque está lendo a Bíblia Aí ele fala Não, não adianta Só ler Tem que orar Você vai ser Bem-aventurado Se você buscar O Senhor De todo o coração Agora entenda Que só no verso 1 Ele chama As escrituras De lei do Senhor Depois no verso 2 Ele chama As escrituras De testemunhos de Deus Para depois dizer Que a gente vai buscar Me ajuda Diga Lei do Senhor Testemunhos de Deus Para depois buscar Você entende Que ninguém consegue Buscar de modo certo Sem passar pelas escrituras Por que quem não tem As escrituras Não busca Procura E eu descobri A diferença entre Buscar e procurar É quando eu grito Com a minha esposa Amor, cadê O presto da barba Ela diz Está na parte Debaixo do armário E eu vou lá E eu bagunço O armário todinho Eu não acho Aí ela vem Eu estava ocupada Você fica me chamando Para pegar um presto da barba É porque eu não estou achando Olha aqui Ela para que essa bagunça É só fazer isso aqui Ao Espírito Santo O Espírito Santo disse Isso é a diferença Entre procurar E buscar Pegou não Por que que o ímpio Vai no terreiro de Macumba Procurar a coisa certa No lugar errado Não acha Por que que o ímpio Vai ao centro espírita Ele está procurando A coisa certa No lugar errado Ele não acha Por que que crente Ora, jejua, ler Bíblia E vem para a igreja Ele está buscando Porque ele sabe Que aqui tem Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Só quem conhece As Escrituras Busca Ele não procura Batei, batei Abri-se-vos-á Buscai E encontrareis Verso 3 Olha a profundidade bíblica E não pratico Iniquidade O que é iniquidade? Pecado consciente É quando você sabe Que é pecado Mas o prazer É colocado acima Do dever É quando você sabe Que é pecado Sabe que é quebra De princípio Mas você diz assim Deus perdoa É pecado premeditado E quando o pecado É premeditado O juízo de Deus Vai ser maior Contra a sua vida Não brinque com a graça A graça não me dá Direito para pecar A graça é poder Que me liberta Do pecado Paulo disse Que não podemos Nos valer da graça Para vivermos Na prática Do pecado Bem-aventurados Os que não praticam Iniquidade Mas andam em seus Ele já volta Para Deus agora Senhor Bem-aventurados Os que não praticam Iniquidade Mas andam em seus Caminhos Lembra que no verso 1 Ele fala de nossos Caminhos E no verso 3 Ele fala dos Caminhos de Deus É para nós Equilibrarmos Compararmos Nossos caminhos Nossas escolhas Esses dias eu disse A uma juventude Que me perguntava Sobre pregação Pastor O que você acha Desses coaches O que você acha Desse evangelho Da hipergraça Eu disse Cada coach Tem o seu lugar O cada coach Tem o seu momento Tem o seu lugar Agora púlpito É lugar de falar Que Jesus salva Cura Liberta Batiza Com o Espírito Santo Breve vem A doado A doado Cada um No seu quadrado Pastor O que você acha Desses pregadores Da hipergraça Eles são Uma ausência Da graça Para eu não xingar aqui Que eu estou com raiva Deles Eles são Uma ausência Da graça Em nossos púlpitos Pastor E qual é a solução A solução Que eu dei a eles Eu vou dar a vocês aqui Pega a pregação deles E compara com a pregação Dos patriarcas Pega a pregação deles E compara com a pregação Dos profetas maiores Pega a pregação deles E compara com a pregação Dos profetas menores Pega a pregação deles E compara com a pregação De Jesus Pega as pregações deles E compara com a pregação dos apóstolos. Pega as pregações deles e compara com a pregação dos pais da igreja. Compara a pregação com os pré-reformadores. Compara a pregação com os reformadores. Compara a pregação deles com os avivalistas e os pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Se não der certo, joga fora no lixo. Volta para as escritoras, irmão. É melhor voltar a palavra. Não escute. Não ouça. Não pague. Você tem que pegar suas escolhas, seus caminhos, as mensagens que você gosta e comparar com os caminhos de Deus. Nós pentecostais, costumeiramente, os reformados históricos, eles foram, desde a base, eles pregam sermões expositivos. Que não é o perfeito, pois toda forma ou toda fórmula de sermão tem seus defeitos. mas nós, costumeiramente, pentecostais, sempre pregamos a mensagem temática. Nós demos, nós damos um tema e procuramos textos na Bíblia que confirmam esse tema. Desde que o contexto seja respeitado, você pode pregar uma mensagem temática. Mas olha o que que o texto está fazendo no verso 1 e verso 3. Comparando os caminhos dos homens com os caminhos de Deus. Você compara seus pensamentos com o que Deus pensa. Você compara as suas escolhas com o que Deus escolhe. Você compara o que você quer com o que Deus quer. Os caminhos do verso 1 são os nossos. Os caminhos do verso 3 são os de Deus. Agora que é legal, vou até beber água. Água com gás. Verso 4. Meu pastor Leandro. Verso 4. Tu ordenastes os teus mandamentos. Só vocês. Ficou pior que água com gás quente, gente. Eu começo e vocês concluem. Tu ordenastes os teus mandamentos. Para que o que? Isso, eu gostei da ênfase que as irmãs deram. Para que o que? Ok, para no diligentemente. Para que? Boa lá, varões. Diligentemente. Boa lá, para que, varões? Boa lá, varões. E ele já te mete. Isso. Entenda. Aqui. Está nosso erro. Eu digo nosso, porque eu me incluo. Ou tu acha que não tem mensagem que eu já excluí do meu canal. Esses dias eu vou fazer um vídeo ainda. Os erros que eu cometi nas minhas pregações. Tu ordenastes os teus mandamentos. Para que diligentemente os observássemos. Não se lê a Bíblia como se lê jornal. Não se lê a Bíblia como se assiste um filme no cinema. Uma rava que eu tenho assiste filme no cinema. Eu venho perguntando para minha esposa tudo, que eu não entendo direito. E você sabe, se estou assistindo no cinema e quando for assistir em casa, você entendeu melhor algumas coisas. Ou é só eu que sou doido. Até mais doido. Diligência ao meditar nas escrituras. Irmão, não adianta você olhar nas escrituras. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 1. Aí no outro dia tu desiste, porque é muito nome na genealogia. Aí você desistiu de ler Bíblia, porque tu começou em Gênesis 1. Chegou em Gênesis 5, tem um monte de nome lá. Quando você lê crônicas mesmo, aí tu é pirraçado. Meu Deus, para que tanto nome? Aí tu desiste. Será que é porque teu nome não está lá? Não há contradituição. Não há contradituição na Bíblia. É paradoxo. Tem que haver diligência. Lucas diz que o milagre aconteceu enquanto Jesus entrava em Jericó. Mas Mateus diz que o milagre aconteceu enquanto Ele saía. Aí entram os judo-bobos. Os net-crentes. Web-crentes. Olha aí, a Bíblia contém erros. Ela não é inerrante. Ou Mateus ou Lucas erraram. Não é não, abestalhado. É que Mateus está escrevendo da perspectiva dele. Ele viu o milagre acontecer do lado que ele estava. Jesus está saindo. E quem contou para Lucas, falou da sua perspectiva. Jesus estava entrando. Olha Lucas, quando eu vi, ele tinha entrado e fez o milagre lá. Olha Mateus, o milagre que aconteceu foi bem lá na saída. E Mateus estava na saída. Diligência. Eva não tinha nascido. Gênesis 2. Nascido não, feita. Quem nasce é nós. Ela foi feita mesmo. Aí Deus disse a Adão. Sem que ela estivesse lá. Do fruto da árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Não come. No dia que comerdes. Certamente. Morrerás. Mas no capítulo 3. Com quem o capeta vem falar? Com a irmã Eva. Aí a irmã Eva. Fala para a serpente. Olha Deus disse que nós não podemos tocar. Porque nós podemos morrer. Deus não disse que não era para tocar. E Deus não disse que poderia morrer. Deus disse certamente que morreria. Deus não deu possibilidade. Deus deu certeza. Mas o que está faltando na irmã Eva? Diligência. Parece que ela não prestou atenção. Quando o irmão Adão pregou. Quer ver as irmãs se alegrem agora? Ou Adão não ensinou direito? Faltou diligência. Um dos dois. Ou Adão em transmitir. Ou em Eva em escutar. Mas era só ela falar. Tu é bom de Bíblia mesmo capeta? Vou chamar meu marido aqui. Debate com ele. Calma. Quer dizer serpente. Mas não. Ela quis discutir Bíblia. Palavra de Deus. Sem diligência. Por isso que tu foge dos mormons. Por que está faltando diligência nas escrituras? Lembra? O dia da ressurreição. Lucas 24. Marcos 16. Mateus 28. E João 20. Era o dia da ressurreição. Olha que dia. Pode falar. Dia da? Hoje é que dia. Era hoje. Era o dia da ressurreição. Era o dia da? Meu Deus. Vocês estão me estressando. É sono. Era o dia da? Aí lá vem as mulheres. Primeiro. Lá vieram. E vieram as mulheres de madrugada. Dava para dormir mais um pouquinho. Cheias de perfume. Gastaram dinheiro. E no caminho disseram. Quem nos removerá a pedra? Ansiedade antecipada. E quando chegaram. Viram a pedra removida. Olharam uma para a outra. Roubaram o corpo do Senhor. Condenação imprópria. Olha os pecados delas. Dava para dormir mais um pouquinho. Meu Deus. As bichinhas estavam cansadas. Dava para economizar a grana. Falando de perfume. Vocês já viram o pregador do Tik Tok? Tem pregador no Tik Tok. E tem pregador do Tik Tok. Varão. Outra mensagem eu prego sobre ser um homem. Aí eu recebi um vídeo. Um rapazinho e uma rapazinha. Aí aquela edição bem rapidinho. Você sabia que Jesus. Eu vou falar isso aqui. Posso falar? Vocês sabiam que Jesus fedia esperma? Aí a pericrente do lado dele. Sim, Jesus fedia esperma. Porque ele andava com prostitutas. E faz aquela cara. Como a técnica que Paulo usava. Diatribe. É quando Paulo já sabia o que o leitor. Iria questionar ao ler o seu texto. Ela. Sim, Jesus. Fedia esperma. Porque ele andava com prostitutas. E naquele tempo não tinha perfumes. E as vestes das prostitutas. As mãos das prostitutas. Fediam esperma. Aí lá vem as mulheres cheias de perfume. Gastaram o dinheiro. E as bichinhas lá. Bora perfumar Jesus. Aí viram a pedra removida. Roubaram o Senhor. Aí chegaram na porta do túmulo. Tem dois anjos. Irmão, se fosse nós vendo dois anjos. Elas viram dois anjos. Olharam para os anjos e disseram. Onde vocês colocaram Jesus? Vocês roubaram o corpo de Jesus. Imagine os anjos olhando um para o outro. Terráqueas. Chamam o anjo de ladrão. Pergunta para mim por quê? Falta de prestar atenção na palavra. É aquele tipo de crente. Não baixa o som não. Eu só vou imitar. Que o pregador já pega o microfone. É assim. Abre a boca. Põe na mão da bochecha do irmão. Balança ele até ele irritar. Tabá. Aí o fogo cai. Aí acaba o culto. Alguém pergunta para quem estava no culto. Como foi o culto? Foi uma bênção. E a palavra? Mistério. O mistério. Agora prestem atenção na palavra do anjo. Por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Só que os anjos eram pentecostais. Deram a lapada. O que os anjos disseram? Irmão. Pega essa. Olha o que os anjos disseram. Lembrem. Do que ele vos disse. Quando pregou na Galileia. O anjo deu o endereço da pregação. O anjo enviou o link. Você estava nesse culto. Vaza. E não prestou atenção na mensagem. Foi lá na igreja da Galileia. Que ele disse. O filho do homem vai ser preso. Açoitado. Humilhado. Mas ao terceiro dia. Vai ressuscitar. Era só contar. Um. Dois. Três. Quantas coisas nós perdemos. Por que não prestamos atenção? Irmão. Tem convenção que eu vou pregar. Até hoje assim. Por causa do meu tamanho. Aí o presidente olha assim. Quem é o menino? É um pastor. É pregador. Viaja do Brasil. Fora do Brasil. Pastor. Ele é copastor em um campo. O cara dá o meu currículo do dia. Não conheço ele não. Dá quinze minutos pra ele. E eu falo os quinze minutos. Ele é o pastor da igreja. Aí ele põe um bilhetinho lá. Continue. Várias vezes aconteceu isso comigo. Mas eu guardei. Desde quando eu era menor. Irmão. Quando meu corpo for transformado. Eu quero ver vocês rirem de mim. A minha mãe dizia. Quando eu era. Eu pregava ao lado dela. Na escola dominical. Você vai pregar pra pastores. Amém. Então eu tenho certeza. Porque eu sou. Eu guardei as profecias. Foi uma luta. Pra eu pregar nos ideões. É a primeira vez. E eu de boa. A Luana. Três dias de jejum. Tadinha. É amor. A luta é luta. Hoje eu vou comer. Esse é jejum aí. E ela intercedeu por mim. Três dias de jejum. Mas eu sabia que eu ia pregar. Eu sabia. Eu tinha catorze anos. O pregador Michel Ramos. Esterlândia. Ilhéus Bahia. Olhou pra mim e disse. Deus vai te colocar nos ideões. E quem não quiser que morda a testa. Quando tinha. Quando começou até as oposições. Para que eu pregasse lá. Eu falei. Alguém vai morder a testa. Porque eu guardei a palavra. Irmão. Diligência. Só que a gente está aprendendo Bíblia com música. Passa lá. A gente está aprendendo Bíblia com música. Terceirizado. Vai logo pra fonte. Vai logo pra fonte. Meu Deus. Quer ver? Pra onde iremos? Você sabe. Nós. Mas se você lê João 6. É pra quem iremos nós? Não é pra onde. Porque nem sempre é o lugar que te atrai. É alguém. E Pedro estava dizendo. Não tem ninguém como o Senhor. Ninguém vai nos tirar da presença do Senhor. Ninguém vai diminuir o amor que temos por ti. Olha a briga que eu peguei esses dias com... Não vou nem falar o nome. Vou nem falar o nome. Se passares pelas águas. Elas não te afogarão. Se passares pelo fogo. Ele não te queimará. Aí eu falei. Não é se. Não, não tem na Bíblia isso. Aí começou os netcret. É. Está se achando ruim de Bíblia. Vou te mandar o texto aí. Eu falei. Mande. Aí mandaram um monte de texto. Falei. Está vendo? Não está na Bíblia. Você está cego. Está aí. O quê? Quando passares. Você não sabe como isso faz a diferença na alma das pessoas. Se passares é... Pode passar ou não. Tá? Vem para Jesus. Não é todo mundo que passa luta. Não. Não. Não é todo mundo. Não. É só os feios. Vem para Jesus. Não é todo crente que passa fogo e água. Não. É se passar. Mas acho que você não passa não. A Bíblia diz quando passares. O texto está dizendo. Não tem ponte. Vai ter momento que você vai se sentir se afogando nas pressões da vida. Vai ter momento que você vai se sentir sem saída nas pressões da vida. Não tem ponte. Vai ter que passar. Mas você chega do outro lado porque ele vai passar com você. É isso que a Bíblia promete. Qual a que mais me estressa? Não julgueis. Fala, Deus. Tá bom. Vou falar por aí. Não julgueis. Eu não posso postar, assim, umas coisas ruins. O pastor está julgando. Como eu não tenho mais paciência de ficar respondendo lá no Instagram. Porque o Instagram é meio fala bobagem. Eu respondo mesmo. Eu estou ligando chamada de vídeo. Pelo direct. Eu ligo mesmo. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Ele só pega o não julgueis. Não julgueis para que não sejais. Se você não quer ser julgado, não faça parte de um grupo que julga. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um povo mais julgado do que a igreja? Então ela pode julgar. Três. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Quatro. Como dirás a teu irmão? Deixa eu te ajudar a limpar teu olho. Se há uma trave no teu. É isso que Jesus é contra. Eu não posso julgar seu problema, sua falta, seu defeito. Se eu também estou nessa falta. Eu quero limpar os olhos do cara, mas meu olho está mais sujo que o dele. Cinco. Tira primeiro a trave do teu e então tirarás o cisco do olho do teu irmão. Ele está mandando eu julgar o olho do irmão quando eu julgar o meu. Eu não posso julgar o outro se eu não me auto examino. Se não, por que que está o versículo 6 aí? Não deis aos cães coisas santas. Não deis a porco vossas pérolas. Sabe o que é isso? Se você não julgar, como que você vai saber quem é cão e quem é porco? E sabe quem está chamando o ímpio de cão e porco? Jesus o amou. Ele pisa no sagrado. Se a gente não tiver diligência ao prestar atenção nas escrituras, nós pecaremos. Não cresceremos. Não nos desenvolveremos. Então, em nome de Jesus, vai ler Bíblia, pega a caneta, vai ler Bíblia, pega o caderno, pergunta, chora. Senhor, abre a porta da palavra, cumpra meus livros. Faz um curso básico de teologia. Seus mandamentos, ó Deus, foram dados para que eu observasse diligentemente. Agora, irmão, verso 7. E a gente caminha para a conclusão. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Deus, meu Deus do céu. Olha o que Ele está dizendo. Eu só vou conseguir louvar, quando eu tiver aprendido Bíblia. Vou perguntar para vocês, eu quero provocar vocês. Ele está dizendo, só louvarei quando eu aprender a Bíblia, a palavra. Bora lá. Só louvarei quando eu aprender a? Para louvar, tem que aprender a? Se não aprendeu a Bíblia, não pode? Entendeu? Deus não recebe como louvor. O cântico dos lábios de quem não valoriza as escrituras. É por isso que tem gente que canta muito, mas não adora nada. Mas tem gente que não canta nada, mas é um verdadeiro adorador. Porque ele conhece a palavra de Deus. Ímpio não adora. Quando alguém que não conhece a palavra de Deus, começa a cantar, dizendo que está louvando a Jesus. Do céu, Jesus diz. Cala a boca, Caim. Eu te rejeito e rejeito o seu cântico. Por que, pastor? Primeiro, o ímpio não conhece Deus. Louvar e elogiar. Você não pode elogiar quem você não conhece. Se você elogia quem você não conhece, você é hipócrita. Se você é hipócrita, você deixou de louvar. Deus não recebe louvor de quem é hipócrita. Está preparado para dar glória? Segundo, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem, hein? Para no Espírito. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem, hein? O que é adorar em Espírito? Em Espírito é resultado da ação do Espírito Santo em nosso Espírito. Que é chamado de regeneração. O ímpio não passou pela regeneração. Então, ele não pode adorar em Espírito. Como o Espírito dele está morto, ele não pode adorar a Deus. Deus não recebe. Terceiro, em Espírito e em? A vida do ímpio não passa pelo crivo da palavra. É por isso que tem cantor mundano aí, cantando música gospel. Para ganhar like. Para ganhar seguidor evangélico. Mas ele não toca o coração de Deus. Pois a adoração tem que passar pelo crivo da palavra. É a igreja que tem a verdade. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Só a igreja adora. Cantores, equipes de louvor. Meditem nas Escrituras e depois cantem. Se não tiver Bíblia, não é adoração, é invenção. Se não tiver Bíblia, não é congregação que adora. É aglomeração de curiosos. Escute o que eu vou lhe dizer. Música se faz com poesia. Mas a adoração só se faz com teologia. Só com o estudo da palavra. Não adianta, irmão. Muita dança e pouca mudança. Muita poesia. Muita melodia. É muita melodia. Mas nada de teologia. Teologia. Essa é a profundidade bíblica. Mas pergunta pra mim. Pastor. Como eu alcanço? O texto responde. Diga, eu quero andar em caminhos retos. Eu quero andar na lei do Senhor. Eu quero guardar os testemunhos. Diga, eu não quero praticar iniquidade. Diga, eu quero ter diligência. Como eu consigo? O verso 2 diz. Bem-aventurados aqueles que buscam a Deus. O verso 5 diz. Olha o verso 5. Quem dera. Que os meus caminhos. Tomara. Que as minhas escolhas. Sejam dirigidos. De maneira que eu possa observar. A tua palavra. Por que que eu estou fechando o olho? Porque ele está falando com quem nessa parte? Com quem ele está falando? Hã? Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos. A eu observar a tua palavra. Com quem ele está falando? Olha o verso 8. Observarei os teus. Estatutos, caminhos, preceitos. Olha o verso 8. Não me... Não me... Não me... Não me deixe. Não me desampare. Sabe o que ele está dizendo no verso 5? Eu queria ser melhor. Eu queria entender mais Bíblia. Eu queria que meu namoro, minhas amizades, meu trabalho, minha profissão, meus estudos, meus entretenimentos fossem organizados de tal modo. Que eu não me afastar. Eu não me afastasse da sua palavra. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu conseguisse. É Davi. É o poeta. É o profeta. É o rei. É o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo, eu quero. Ah, quem dera. Ah, se eu conseguisse. Porque Deus sabe que é difícil. Mas onde está o caminho para que consigamos? Na oração. Ao mesmo tempo que ele olha para você e diz, leia a Bíblia, medite na Bíblia, seja diligente com a Bíblia. Ele diz assim, Deus vai me ajudar. Eu vou orar. Eu vou colocar esse desejo no coração de Deus. Olha o que ele diz no verso 8. Senhor, não me desampare. Eu vou ler Bíblia. É como se ele estivesse sentindo a ausência de Deus. É como se pela sua fraqueza ou suas fraquezas. Como se pelas suas falhas, Deus começasse a se afastar. E como que ele vai conquistar Deus? Ele pega o livro e diz, Senhor, não me desampare. Eu vou ler Bíblia. Senhor, não me desampares. Eu vou meditar nas Escrituras. É como eu estou lá com eles e o filho. Ao lado dele assistindo alguma coisa. E ele faz alguma coisa que ofende a Luana. Aí a gente chega e se afasta. Ele não gosta de ficar sozinho. Então a gente se afasta. Ele olha para a gente e diz, volta papai. Volta mamãe. E a gente diz, não. Você nos ofendeu. Eu vou ficar sozinho. Eu vou apagar a luz. Aí ele olha para a gente e diz, de pulpa. Ele sabe que o de pulpa é a atração da nossa presença. Então não adianta fazer votos. Não adianta fazer sinal de cruz. Não adianta prometermes coisas a Deus. Se ele não ver no seu coração desejo pelas Escrituras. Ele estará longe de você. Mas onde há amor pelas Escrituras. A presença de Deus está ali. Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Quem me ouve? Ele está conectando a presença de Deus com as Escrituras. Sabe o que é isso, irmão? Se você comprar um livro meu. Eu vou no máximo dar o meu autógrafo. Que não vale nem um cachorro quente. E aí você vai para casa. Eu vou para casa. Aí você vai ler meu livro. Eu estou viajando. Eu estou lá em Goiânia. E você está lendo meu livro. E eu não estou lá. Eu estou viajando. E você está ali sozinho com meu livro. Mas esse livro é diferente. Quando você abre as Escrituras para meditar na Palavra de Deus. O Deus da Palavra vem do seu lado. E ali do seu lado. Composições vão começar a fluir. Revelações na Palavra vão começar a fluir. Irmão. Voltemos a valorizar as Escrituras. Olha o que Eclesiastes 12 diz. Eu já desliguei o esboço. Mas eu não posso ir para casa. Sem mostrar para vocês isso aqui. Ganhei essa Bíblia ontem. Não sei mexer direito. Eclesiastes 12. Me ajuda. Lembra do teu Criador nos dias da tua? Antes que venham os maus dias. Vai chegar os maus dias. Para todo mundo. E cheguem os anos dos quais venham a dizer. Não tenho neles. Contentamento. Agora, agora, agora. Suas vistas. Ó. Suas vistas. Antes que escureçam o sol. A lua. A luz. As estrelas. E tornem a vir a nuvem. Depois da chuva. Está dizendo. Seus olhos vão nuviar. Seus olhos vão escurecer. Você não terá a mesma percepção de letras. Lembra enquanto você pode. Lembra de Deus enquanto você pode ler. Lembra enquanto você não depende do tamanho de letras. Verso 3. Porque o dia. Um dia. Os guardas da casa vão tremer. Sabe o que é isso? As suas pernas. Suas pernas vão tremer. E você vai ter dificuldade de chegar perto do livro. No dia que se curvarem os homens fortes. Sua coluna vai dobrar. E cessarem os moedores. Os dentes caíram. E se escurecerem os que olham pelas janelas. Você vai ter dificuldade para enxergar a vizinhança. E as duas portas da rua se fecharem. Por causa do baixo ruído da moedura. As portas dos acessos. As pessoas se fecharão. Ouvidos das pessoas não mais se abrirão. Por causa da dificuldade da mordedura. A boca. Você não terá facilidade de comunicação. Então poucos abrirão os ouvidos e os olhos. Para te ouvirem. E prestarem atenção em você. São as duas portas. Pelas quais você tem acesso às pessoas. O texto está dizendo. Lembra de Deus agora. Medida nas escrituras agora. Porque agora alguém ainda pode te entender. Mas vai chegar o tempo que não te entenderão. E todos chegarão a esse tempo. E a voz das aves se levantarão. E todas as vozes do canto se baixarem. Ele está dizendo. Vai chegar o tempo que você vai tentar cantar. Foi na cruz. E alguém vai ter que se aproximar de você. Para ouvir a sua voz. Vai chegar o canto que a voz da ave. Que é piiii. Vai ser um brado de trovão. Comparada a força da sua voz. Lembra do teu criador. Enquanto você pode. Lembra de ler Bíblia. Verso 5. Como também. Temerem o que está no alto. É você dizer. Eu tenho medo de escada. Eu não subo a rampa. Você vai ter medo de altura. Todo mundo vai chegar aqui. Se Jesus não voltar. E houver espantos no caminho. Qualquer coisa vai assustar você. Aproveita agora. Enquanto você tem sangue nos olhos. Aproveita agora. Para se encher das escrituras. E enfrentar o sistema. Que está se opondo a nós. Ah irmão. Se a gente se encher das escrituras agora. Não tem LGBT. Quem mais? Não tem ideologia de gênero. Não tem redes goto de televisão. Não tem carne. Não tem pecado. Não tem... Pelo poder da palavra. E a gente não perde nossos filhos. Não perde nossa geração para o inferno. Aproveita agora. Porque tudo vai te assustar. E um gafanhoto for um peso. Aproveita enquanto você pode pegar um livro desse. Com arpa. Com estudos. E ler. E meditar. Porque vai chegar um tempo que o gafanhoto. Vai ser pesado a você. E você vai ter desejo de ler. E não vai conseguir. Ah, eu queria que isso entrasse no seu coração. Vai perecer o apetite. Vai perecer o apetite. Você não vai comer como hoje. Não vai ter o mesmo gosto que tem hoje. Porque o homem se vai. A eterna casa morreu. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Pensando. Se foi. Se foi. Se foi. Você vai envelhecer. E ela vai ficar. E ela não quer ficar. Sem você. Estude agora. Porque quando você for. O que você fez dela. O que você fez com ela. Vai ficar no coração de muita gente. Alguém está com mais vontade de ler Bíblia hoje? Seja sincero. Só quem quer crescer na palavra. Fica em pé comigo. Coloque a mão no seu coração. Se puder. Aperte a sua Bíblia no seu peito. Ah Deus. Eu não estou sozinho. Olha o tanto de jovens. Que quer o conhecimento da palavra. Abre a porta da palavra sobre nós. Nessa manhã Jesus. Meus dons e talentos são pra te seguir. Meus dons preciosos são os seus. Não vejo razão na minha vida. Tu és meu Senhor e meu Deus. Fala. Assim como for. Vem. Vem tua obra em mim. Sua glória em meu rosto. Lembra do início? A Tua palavra. A Tua palavra. E chorada no meu coração. Pra eu. Vou pegar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde Minhas vestes no sangue valer E as Tuas águas bebi Minha rei uma oferta agradável a Ti Minha vida te consome Eu tinha entre sete e oito anos de idade Era com esse som que eu queria pregar Ainda bem que voltou agora Eu tinha entre sete e oito anos de idade Tava na casa da minha avó E ela disse, vamos ler a Bíblia antes de ir pra igreja? Eu disse, vamos Ela abriu a Bíblia dela e começou a ler E enquanto ela lia Ela me cutucava pra que eu lesse Junto com ela E de repente eu via uma chave verde Na Bíblia da minha avó E eu coloquei a mão em cima da Bíblia pra pegar a chave E ela me deu um tapa Ora menino Eu falei, tem uma chave aí Tem uma chave aqui? Eu falei, tem uma chave aí Ela olhou pra mim, você pegou? Eu falei, peguei Ela olhou pra mim e disse, então leia sozinho A partir daquele dia, irmão Minha mente destravou Eu comecei a ler A frente da minha avó De um modo perfeito A partir daquele dia Eu comecei a estudar as escrituras E até hoje Deus me dá Quatro a cinco sermões Num dia Deus fez na minha vida Vai fazendo a sua Levante a sua mão Senhor, Paulo pediu que a igreja orasse Para que o Senhor abrisse a porta Da palavra E a gente está orando agora Abre a porta da palavra Sobre os meus irmãos Abre a porta da palavra Sobre os meus irmãos Deus, eles terão menos desejo Por entretenimento E mais desejo Pelas escrituras Porque assim como o salmista orou Dizendo Quem dera Que minhas escolhas Me aproximassem da sua palavra Mostrando dependência Esse povo aqui De mão estendida Também está mostrando dependência Então Se prepare Você vai ver os textos De uma maneira diferenciada Você vai ler E quando você se erguer de lá Você vai sair como guerreiro armado Para dar trabalho Para Satanás E trabalhar Para Jesus Glória a Deus Será que alguém Em nosso meio Que se afastou Do Evangelho Mas quer voltar Para Jesus Nessa manhã Quer viver O poder Da palavra Ou você Que nunca entregou Sua vida Para Jesus Mas nessa manhã Você quer se entregar Porque a palavra Está te chamando Eu quero orar Por você Se o Senhor Te chamar Agora Diz o texto Se ouvir Diz a voz Do Senhor Teu Deus Não endureçais O vosso coração Saia do seu lugar Se você se afastou E quer voltar Para papai Agora Eu quero orar Por você Ou você Nunca confessou Jesus Quem sabe Tem Ou você Nunca confessou Jesus Mas hoje Você quer Confessá-lo Você quer ser Guiado Pela palavra Você quer ser Direcionada Pela palavra Tem alguém Que quer isso Para a sua vida Hoje Se tiver alguém A igreja Está aqui Para orar Por você Porque a palavra Vai te capacitar A palavra Vai te dar Poder A palavra Vai te capacitar A palavra Vai te dar Poder